Muito bom dia a todos. Desculpem-me a esta operação, mas é fruto do facto de pagar agora na CP só metade de bilhete. Isto quer dizer que, no alto dos meus 65 anos, tenho que utilizar os óculos para, de forma mais plenavidente, fazer esta comunicação. Deixem-me dizer-vos, antes de saudar os presentes, que é um extraordinário orgulho poder estar aqui. Qualquer bracarense que se orgulhe de ter nascido em Braga, de ser de Braga e de gostar das coisas de Braga, gostaria de estar aqui. Portanto, para mim é um enorme privilégio poder falar em nome de centenas de pessoas que levam para as ruas da cidade, para as avenidas e para os largos, a festa mais tradicional e mais antiga de Portugal. Portanto, é um enorme orgulho chegar este dia e anunciar aquilo que o São João nos vai oferecer durante o ano de 2023, entre 15 e 26 de junho. Entre 16 e 25 de junho. Temos um programa vastíssimo, mas antes de eu apresentar, por menos os seus parámetros gerais e mais importantes, eu queria saudar o Sr. Cónio Roberto Maris, representante do caminho da Sede de Braga e o Sr. Presidente da Câmara Municipal, e todos os variadores aqui presentes, cumprimentar o Dr. Marcos Souza, representante do Turismo Norte de Porto e Norte de Portugal, o Daniel Vilaça, presidente da Associação Empresarial de Braga, representantes também da Associação Empresarial de Minho, a Dra. Graça Saborso, diretora de Marketing da Sede de Braga, um parceria imprescindível para o melhor Sérgio João de sempre, que é o Sérgio João de Braga, muito obrigado. Obrigado, todos os representantes do Grupo Presidente da Associação Empresarial aqui presentes, queria saudar, obviamente, na medida que o meu olhar vai passando pela plateia também, o parque desta fraccia onde está situada a Capela de São João, o parque Domingos Paulo, muito obrigado também pela presença, a presença de todos aqui é uma honra e distingue-nos, porque vamos apresentar a festa mais tradicional e mais antiga do país que é o Sérgio João de Braga. Cumprimento também representantes aqui das empresas municipais, que aqui os honra também com a sua colaboração, porque ela é de facto também uma colaboração muito importante no terreno, e portanto, nosso muito obrigado a todos que se dignaram de juntar-se a nós, porque esta é a festa do povo, reparem que este ano trocámos as voltas, à apresentação, que tinha normalmente uma mesa clássica com aqueles que se irão pronunciar sobre as festas de São João à vossa frente, hoje estamos no alinhamento da plateia, porque esta é uma festa do povo, é o povo que organiza e é o povo que fala também daquilo que é o melhor de si e o melhor das suas festas. Veja-me dar nota para o espírito de renovação, que a equipa enormíssima que consegue levar o São João às ruas da nossa cidade tem feito, dando sempre o seu melhor, estamos a falar do programa da maior festa popular de Portugal. O imaginário das festas deste ano, como já se aperceberam na apresentação que aqui foi feita, eu sou o vídeo, que é uma comunicação muito forte, mas também real, das festas do São João Braga, e que este ano, no seu imaginário das ornamentações, enfatiza de forma muito justa o movimento associativo, e de forma particular, que nós queremos focar esta forma particular, dando-nos parabéns aos 180 anos de vida da banda musical de Cabreiros, que tem aqui o seu Presidente e outros elementos, Carlos Sousa, muito obrigado, os 180 anos de história nos orgulham a todos. Eu deixo aqui um desejo que possamos, juntamente com a banda musical de Cabreiros, juntar também aquela que foi a banda do Zófilo de San Catano, das oficinas de San José, fica aqui um desejo, e o pedido também, para que o São João interceda nas vontades das pessoas, para que isso se torne realidade. Mas para vocês, um enfoque muito particular, o imaginário do São João Braga, do ano de 2023, deu um ênfase muito importante às bandas musicais, e de modo muito particular à banda musical de Cabreiros, os nossos parabéns e uma salva de palmas para vocês, pelos nossos 180 anos.